Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de Geografia e nós vamos estudar as páginas 40, 41, 42 e 43, tá? Então, pegue o livro de vocês e abra na página 40. O tema da nossa aula é a cidade. Ok, crianças? Então, vamos lá. A cidade tem sua história, tem sua data de fundação, tem sua data de aniversário e geralmente começam como povoados ou vila. Ok, crianças? Então, olha só aí a imagem de uma cidade, tá? Essa é uma imagem de uma cidade, tudo bem? Mas o que é uma cidade? O que é uma cidade? A cidade é um conjunto de bairros, representa a ação do ser humano, tá? Que transforma uma paisagem natural em uma paisagem construída. Tudo bem, crianças? Então, olhem só aí essas imagens. Temos duas imagens. Crianças, uma representa uma paisagem natural e a outra representa uma paisagem construída, que são os prédios, não é? Que foram construídas pelo homem e a paisagem natural é a natureza, certo, crianças? Crianças? Centro comercial. Crianças, vocês sabiam que a parte mais importante de uma cidade é o centro comercial? Sabem? Agora vocês querem saber por quê? Então, vamos lá. A parte mais importante e movimentada de uma cidade, geralmente, é o centro comercial, tá? Por quê? Porque muitas pessoas circulam diariamente, tá? Pelo centro da cidade. E por isso, é grande o movimento de carros, de ônibus, de caminhões, descarregando mercadorias, tá? Essa é a razão de possuírem grandes avenidas e ruas largas, certo, crianças? Então, vamos lá. A cidade mais importante de um estado, normalmente, torna-se a sua capital, tá? Então, a capital de um estado, tá? É a cidade mais importante, tudo bem? Então, temos aí a imagem de um, uma capital de um estado, tá? Uma metrópole não é necessariamente uma capital. Uma metrópole é uma cidade que possui os melhores equipamentos urbanos, certo? Então, toda cidade é um município, independentemente do número de habitantes, tá? Então, temos aí a imagem de uma cidade e, ao lado, temos a imagem de uma prefeitura, tá? Tudo bem? Todo município possui uma câmara de vereadores e uma prefeitura, certo, crianças? Olha só, os vereadores têm a função de fiscalizar o trabalho do prefeito e elaborar as leis do município, certo? No interior, existem áreas que formam distritos, que são pequenos povoados. Neles, a comunidade é muito pequena, composta praticamente de residências com pouca casa comercial, tá? Então, temos aí a imagem de um distrito, um pequeno povoado, tá? Cada indivíduo é, para a sua cidade, um cidadão, que tem os mesmos direitos e deveres. Todos têm o direito a uma cidade organizada e deve cuidar da sua cidade, tá? Então, todos nós devemos cuidar da nossa cidade. Nós temos o direito e o dever de cuidar da nossa cidade, certo, criança? Todas as cidades têm um prefeito, que é quem administra, que administra de uma forma geral o dinheiro da cidade. Tudo que nela existe faz parte de toda a comunidade, tá? É responsabilidade da prefeitura o bom funcionamento da urbanização, por meio dos serviços públicos municipais. São funções da prefeitura. Vamos ver o que é a função da prefeitura? Olha lá. Construir, limpar, manter as ruas, as estradas e as pontes, certo? Manter a iluminação das ruas e avenidas. Construir e manter hospitais, postos de saúde, escola, creches, centros esportivos, eculturais, praças e parques. Cuidar das redes de água e de esgoto, como também de seu tratamento. Estimular o turismo, zelando por serviços de boa qualidade. Então, é dever da prefeitura construir e limpar, manter as ruas, tá? É dever da prefeitura a iluminação pública. É dever também da prefeitura manter hospitais, postos de saúde, escolas e creches. É dever da prefeitura cuidar das redes de água e de esgoto, como também estimular o turismo, zelando por serviço de boa qualidade. Então, tudo isso aqui é dever da prefeitura, certo, crianças? Então, a nossa aula de hoje terminou. Mas antes, eu quero deixar pra vocês uma atividade que fica na página 42 e 43, tá? Façam as atividades com a ajuda do papai e da mamãe. E eu espero vocês na próxima aula, se Deus quiser. Beijo, tchau!